Hoje nós vai cair pro jet Oleta quebra sem cap e os vingos aguentados O vingão chamaram, segunda parte Casal bonecaide, hoje juju ela te bate Acelerando é minha vez Salve, salve família Começando um videozão pesado aqui pra vocês Eu e a Berenice Vou estar ensinando pra vocês hoje como colocar Pisca alerta, tá ligado? Você ligar, tipo A bagulha é o seguinte Usar um botãozinho aqui Pra quando você quiser usar certo E quando você quiser ligar o pisca, tá ligado? Aí nós vamos fazer o esquema aqui Então acompanha aí, tamo junto Uma toquinha tá aí Uma toquinha tá aí, mano Só carniça de cejeira Bagulho e tá chovendo direto pra cá Nem que compensa limpar, tá ligado? Então vamos começar aí Dar o trato dela aí Acompanha aí, tá ligado? Quem tá afim Só ligar aqui, ó Pra vocês verem O pisca tá funcionando só certinho, tá ligado? Pros dois lados Acompanha aí Que o bagulho vai ficar chave Quem tem interesse é aprender Entendeu? Primeiramente Começar soltando o globo aqui Já tinha deixado mais ou menos solto, né? Que é o seguinte Esse monte de fio aqui, tá ligado? Nós temos que achar O que vem Da seta Pra vocês olharem aqui por cima Aqui Ó Onde o modelo tá lá Vai mexendo nele, tá ligado? Até você achar No meu caso É esse azul Claro E o vermelho Aí qual é a fita? Solta eles Tá solto Até Dois pedaços de fio aqui Já descascado Botão só ali Os parafusos E o que que eu faço? Aí as ideias é o seguinte Pegar o fio, né? Desencapado na ponta Só fazer uma ligação aqui, tá ligado? Dos dois fios Depois encaixar cada um em um Vermelho vai no vermelho Azul vai no azul Tá ligado? Só que eu não vou conseguir fazer isso com a mão aqui Então a gente já volta aí Aí como vocês podem ver Já liguei Os dois Aí como você Liga a chave aí Tá acendendo a direita Tá acendendo a esquerda Aí o direito Aí pra ver se vai funcionar Pega a pontinha dos dois Aí Entendeu? Agora é só fazer a ligação do botão Tem um buraco aqui dentro Passar o fio por aqui E eu vou deixar meu botão Aqui embaixo Tá ligado? Aí vai de você Deixa aqui Por deixar aqui do painel Aqui Nossa maior chave Tá ligado? Vai um trampo a mais Eu trampo a outro vídeo Se vocês quiserem Deixa aí no comentário Aí Por enquanto eu vou deixar o meu aqui Já tá até a marca aqui Tá ligado? Troquei o fio Porque o meu fio tava zoado Coloquei um outro agora Aqui que tá melhorzinho Aí vou te chamar o botão Aqui no esquema Aqui fica meio escondido Tá ligado? Bom que ninguém fica vendo O botão não vê nada Já era cachorro Vou passar ali pra vocês verem Como fica Aí família Já passei aqui Tá ligado? Coloquei ó Aqui são Dois pratinhas E um cor de cobre Tá ligado? Esse cor de cobre aqui Geralmente Sempre tem um diferente São dois iguais E um diferente Esse que é o diferentinho aqui Ele é o terra Ele não é usado Entendeu? Pelo menos Eu não sou eletricista Quem é eletricista explica aí Pra que serve Olha esses dois Aqui eu paguei 3,20 Nesse botão aqui O fio tinha jogado aqui em casa Tá ligado? Então é um trampo barato Pra chavear Natalzão chegando Andar com o pisca ligado Meter aqui Aquele solcano de final de ano Dar um talento De uma princesa Tá ligado? E marcha Aí Tá ligado os quatro Aí você chega aqui no botão Coloca no zerinho Já era Só um Apertou o botão de novo Os quatro E vai na maior chave Cachorro Final de ano chegando Tá ligado? Essa aqui é a bala Eu vou ensinar já Um outro truque Pra vocês aqui Primeiramente Tem que isolar Tá ligado? Fica a fita preta aqui Essa salda tá feia Mano Tem que terminar De tirar essa tinta aí O Jean puliu aqui Vocês viram no vídeo dele, né? Aí eu tô pensando em pulir aqui Pelo menos as bordinhas Da roda Capilão, né? Comenta aí O que vocês acham Coloca pinta de preto de novo Então, voltando aqui Vamos isolar E eu já vou ensinar Um barato do farol ali Pra vocês também Tá ligado? Botinha tá bala Se esse banco aqui tá feio Final do ano Arrancar esse retrovisor Só o cano Pisca ligado Tá ligado? Então, família Já isolei Isolei separadamente Cada fio Tá ligado? Aqui Depois isolei os dois Como vai ficar exposto aqui Pra não zoar com chuva Com pó Sei lá Vamos evitar, né? Eu vou te fazer mais ou menos Aqui assim, ó Daí eu estico o braço Que se vai alcançar rápido Tá ligado? E não fica tão exposto Assim pra as pessoas verem Também não vai pegar em nada Fica escondidinho aqui A pessoa só vai ver Se for reparar mesmo Se não reparar Não vai ver nada Então já era Tamo aí Acompanha aí Finalizando o trampo Vou deixar o meu aqui Mesmo com fita preta Tá ligado? Pra mim não tem problema Ficar, ó Até que firme A verdade boa Já era, moleque Outro bagulho que eu queria mostrar pra vocês É do farol Tá ligado? Qual é a fita? Meu farol ele fica apagado Tá ligado? Meu farol ele fica apagado Eu só acerto Só quando aperto o botão aqui Do farol alto Então no caso Ele só pega farol alto Tá ligado? Aí como que é o esquema? Esse barato aqui São três pontos Ele vai aqui O esquema é Deixar esse de cima Desligado Tá ligado? Colocar ele de cabeça pra baixo Então esse daqui O que tá deitadinho Ele fica desligado Ele fica desligado Vou mostrar aí pra vocês Aí o farol baixo Vai ficar desligado Só liga no farol alto Ok? 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 E aí